Se liga que é a notícia. Oi, oi, Bloxers! Aqui é a Blox Mila para mais um vídeo de notícias no Adopt Me. Galera, é o seguinte, vocês querem ganhar a nova casa de Robux que chega na sexta-feira? Vocês querem, gente? Sim! Sim! Certo! Vocês querem ganhar carro que chega na sexta-feira? Sim! Tá, gente, é o seguinte, na sexta-feira vai chegar bastante coisa nova, mas antes de falar o que é que chega, queria falar para vocês que sexta-feira vai embora o evento de verão. O cachorrinho falou oi. Gente, o evento de verão vai embora na sexta-feira e se você não tem todos os pets, sai que legal, fogos! Se você não tem todos os pets e todos os itens, galera, tratem de conseguir, porque vai embora tudo na sexta-feira, exceto a águia careca de Robux. A águia careca continuou com mais um tempo no jogo lá no Pet Shop, ok? Brasil, ziu, 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 ziu! Gente, então, eu estou aqui com os meus amigos, eles estão divididos em duas equipes. A gente está aqui na casa do Baixa Menora. Ele construiu essa casa, gente, um estádio, né? Esse estádio que ele construiu foi todo nos bloquinhos, gente, ó, os negócios de cinema, as cadeiras, né? Ele chegou a fazer até uma lanchonete, ó, né? Quanto você gastou nessa casa, Baixa? É 5k. 5k, até que não foi tanto, né? Bom, gente, mas sexta-feira vai chegar uma nova casa de Robux, ela vai custar 550 Robux, tá? E é um novo estádio, tá bom? Se vocês querem ganhar, fiquem ligados aqui no vídeo, vou explicar como é que vocês vão ganhar essa brincadeira depois de uma partida de futebol aqui no vídeo. Vai ter também uma casa de Robux pra vocês na live, na live juntamente com o carro também. A gente vai ter brincadeiras valendo a casa e o novo carro que chega, tá bom? Além da casa e do novo carro, gente, vai chegar roupinha pra pet, vai chegar um novo set inteiro de mobília, né? O Adoption falou que a gente vai conseguir construir uma academia completa, gente. Eu acho que a academia completa é mobília pra estádio, né? Tipo, pros jogadores treinarem, né? Então, eu tô super ansiosa pra ver como é que vão ser esses equipamentos de academia que o Adoption vai trazer. Será que a gente vai poder, tipo, vai ter animação, né? Tipo, a esteira. A gente vai poder ficar correndo na esteira? Será? Eu acho que vai ficar bem legal, né? Bom, gente, ó, o carro é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês na tela. Ó, super bonitinho, né? Achei super fofo. E a casa-estádio é essa, maravilhosa, de 550 Robux, que vocês podem ganhar nesse vídeo uma e também podem ganhar uma na live, certo? Mas a galera que tá aqui comigo vai fazer uma partida. Vou explicar pra vocês, depois da partida, como é que vocês vão ganhar nesse vídeo, a casa. Vamos lá, gente. O time vencedor, a gente vai sortear entre eles uma barraca de trocas no Adoption. Gente, aquela barraca, sabe como é aquela barraca, né? Que a gente põe o pet ou põe o item que a gente quer trocar? E as pessoas ficam lá clicando pra mandar trade pra gente. É muito boa, facilita super. Se você não tem, procura conseguir uma. Tá, gente, no já, tá? Vocês estão todos me ouvindo, né? Aham. Então, vamos lá. Sim. Um. Gente, vamos ver. Dois. Três. E já! Vai lá, gente. Quem mais é o primeiro time pra fazer o gol? Vai, gente. Vai, gente. Empurra a bola. Empurra a bola. Vai, empurra. Não, tem que ser pela frente. Não pode, tem que ser pela frente. Tira a bola daqui, tira a bola daqui. Vai, gente, vai. A Camila é árbitro. Vai, gente. A bola tá aqui, a bola tá aqui. Vai, gente, faz gol, faz gol. Faz gol, faz gol. Faz gol, gente, faz gol. A bola tá lá. Ah, gente, sério? Cadê? Vocês não vão fazer gol, não? Vai, gente, faz gol. Fiz gol. Ah, gente. Não, Natan, a bola tá ali. Natan, você fez gol. Tá aqui a bola. Não, Mila, a bola tá aqui, ó. Ah, não, meu, não, Lindinha, a bola tá comigo, entendeu? Ah, não, já, ah, não. Ô, Baixa, que casa bugada é essa, Baixa? Aparece várias bolas. É a bola toda bugada. Ô, gente, a bola aparece pras pessoas em lugares diferentes. A bola tá aqui, ó, gente. A bola tá aqui comigo, ó. Ah, me distira. Ó, agora tá aqui, ó. Agora eu vi a bola. Agora eu vi. Ah, gente, não se preocupe, ó. A gente vai fazer um sorteio no final. A gente faz um sorteio com todos vocês que participaram aqui do vídeo pra ver quem é que vai ganhar a barraquinha. Vou mostrar pro pessoal que tá assistindo quem foi o ganhador de vocês, tá bom? Bom, mas como ganhar nesse vídeo, ó, nesse vídeo, pra ganhar a casa de Robux, vocês vão ter que comentar com o nick do Roblox, tá? O comentário que receber mais respostas, certo? Presta bem atenção, galera. O comentário que receber mais respostas, ou seja, você comenta lá. A skin do Pedrinho, a skin do Adrien era a mais linda. Aí, 30 pessoas vão lá e comentam no seu comentário e escrevem assim. Tá doido? A skin dele tava muito feia. Ou então o outro comenta assim. Ah, eu gostei também, mas poderia ter sido azul em vez de azul e amarela. Bom, galera, o comentário desse vídeo que tiver mais respostas no comentário, eu vou fixar e a pessoa ganha a casa de Robux. Eu entrego essa casa na sexta, tá bom, gente? Eu entrego durante a live pra o comentário que tiver mais respostas. Na live mesmo, eu já entrego pra um de vocês, tá bom? E na live também, alguém vai ganhar, vai ter outra brincadeira na live, e alguém vai ganhar outra casa de Robux. Pra ganhar a casa de Robux na live, vocês vão ter que fazer o quê? Assistir a live, né? Certo? Vocês vão ter que estar na live e tentar entrar no servidor na hora. Beleza, gente? Então tá, galera, foi esse o vídeo, foi essa a notícia, eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar pra vocês agora quem foi que ganhou essa barraca, né, de trocas do Adopt Me. Vamos ver? Quem será o ganhador da barraquinha de trocas, o time que vai ganhar, né, na verdade é a pessoa, o jogador do time. Vamos lá. Então, Gigi, manda ver, Gigi. Corre, 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 corre. Oh my God, oh my God, essa barraquinha é muito boa pra fazer troca, essa barraquinha é muito boa. Meu Deus, será que vai ser o verde ou baixa? Gente, vamos combinar que o verde tá com a bunda virada pra lua? Que que é isso, verde? Que sorte que é essa? Gente, então o verde é o verde vencedor, eu vou fazer agora a entrega pra ele. Então, gente, o que que vocês acharam? Olha isso, gente, o verde tá com muita sorte, né, galera? O verde ganhou. Ô, verde, você tá com muita... Olha o verde, gente, com a barraca dentro. O verde vai dar... O verde vai dar... O verde, você vai trocar o quê, verde? O que que você vai trocar, verde? Põe alguma coisa pra trocar, verde, pra gente trocar com você. Ratos, ratos. Vai, verde, põe um rato pra gente trocar. Oh, boa. Vai, olha o padre, a barraca dele. Olha, ele colocou um rato. A barraca, gente, você coloca, ó, já clica ali, já vê a barraca, já põe em trocar, já mandei o pedido de troca. E a pessoa já te manda direto o pedido de troca, é muito legal. Bom, gente, ó, não esqueça de comentar esse vídeo com o Nick do Roblox e torcer pra que o seu comentário tenha mais respostas, tá bom? Eu vejo vocês na live e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, galerinha linda! Beijo! 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 All because of you! You! All because of you! All because of you, you, you Did you think I'd forgive? Forget it! All because of you, you, you It'll be clearer in a second All because of you All because of you Yeah, you made a big mistake Yeah, you made a big mistake Yeah, you made a big mistake